Eu já cheguei isso. Anche. Mamãe. ecta-vaça ela étschafta ecta-vaça ecta-vaça ela chama de rap fluoros ecta-vaça só que esfria-trif ecta-vaça é gigante a encaixa-tella quando cada par brilhante Então ele vai rir, obviamente! Ele vai rir, agora o lado dele é um abraço! Então ele vai rir, o outro lado dele, o outro lado dele. Então ele vai rir, o outro lado dele, o outro lado dele. Ele vai rir! E aí ele vai rir, se ele é? Dequei! Arr own de que tá amando a minha mãe... Mamam que tá mano! Вот uma garra com ela! Dequei! Tchau, tchau, tchau. O que está aqui? Quando ia aboção. Aqui está queimando. Estou aqui. Vamos falar porque estava muito diferente. Estou falando aquiparents. Como é que vai virar? Mamãe... 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 Não é que vai viver em casa? Amém! Que oito é uma pessoa que se ensina fazendo! Não é uma pessoa que criei. Não é que elas se acompanham! Está feita e a vida não. Olha só... É o... Mamãe... mô, môh. môm, môm. reu, 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não.